Você é um sortudo ou uma sortuda? Faça o desafio de hoje escolhendo o seu presente e descubra! Fala aí, cuizeiro! Top demais você aqui no Central de Cuizes! Participe até o final, sume seus pontos e veja quão sortudo ou sortuda você é! Deixe seu like e vamos lá! Escolhe a casa que você possui. Escolha seu carro. Escolha sua sobremesa. Escolha seu relógio. Escolha seu computador. Escolha seu computador. Escolha seu celular. Escolha seu celular. Escolha seu celular. Escolha o local de estimação que você vai ganhar. Escolha seu celular. Escolha seu celular. Agora escolha os calçados que você usará. Escolha seu anel. Escolha o quintal para sua casa. Escolha o seu sorvete. Agora escolha seu caminhão. Escolha o seu armário que você terá em casa. Escolha o seu colar. Escolha os fones de ouvido que você usará. Escolha a sua casa de campo. Escolha sua casa de campo. Escolha sua obra de arte. Escolha a sua casa. Escolha a sua casa. Escolha a sua casa. Escolha o seu caminhão. Escolha o seu caminhão. Escolha a sua caminhão. Escolha a sua caminhão. Escolha o seu 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 caminhão. Você pode não estar do seu lado. Mas não se preocupe. Acontece. Se você marcou entre 105 e 150 pontos, você tem um pouquinho de sorte. Mas não é muito. Já se você marcou entre 155 e 190 pontos, parabéns. Você tem sorte. E isso é muito bom. Agora, se você marcou entre 195 e 320 pontos, meu amigo cuiseiro, você é extremamente sortudo. Apenas cerca de 1% das pessoas são como você. Deixe um comentário para me contar como você se saiu e por favor, dê o like se você se divertiu. E até breve. Tchau